Olá, galera, beleza? Bem-vindos aqui a mais um vídeo para o canal Notícias da Astronomia, galera. Hoje a gente tem um assunto bacana aí, né? Falando aí do planeta Júpiter, galera, o maior planeta do nosso sistema solar. Hoje a gente vai destacar essa informação e antes de destacar, a gente vai falar com vocês aqui. É o seguinte, a gente agradece a todos os amigos aí que se inscreveram aqui, né? Que deixam aqui os seus comentários, né? Nós sabemos que nós temos lives aqui todas as segundas-feiras, às 20 horas. E você é o nosso convidado, galera, para estar aqui com a gente batendo um papo aqui. Eu, Alisson Mineiro Martins, lá de Nova Friburgo, Rio de Janeiro, galera, a gente bate um papo descontraído aqui, tá? E se você pode vir fazer parte aqui com a gente, trazendo as suas ideias, né? Trazendo seus assuntos, galera, fique à vontade aí para comentar aqui e deixar sua opinião também, que é muito importante. Então vamos para essa informação, galerinha. Olha só, hein? O James Webb aí, mais uma vez aqui, detalhando aí a atmosfera do planeta Júpiter, hein? Vamos ver essa informação, acho que é de importância, né, galera? É realmente de importância. Então vamos ver o que diz aqui as informações. Então, galera, o planeta Júpiter aí, tá? Que foi, que acaba sendo detectado aí, é uma nova característica na sua atmosfera do planeta Júpiter, gente, tá? Essa foto aí, galera, é da Agência Espacial Americana, tá? Então, e também é diferente, né? Claro que ela é bem diferente das imagens que a gente vê de Júpiter, né, galera? Porque ela tá no infravermelho, tá? O James Webb só enxerga no infravermelho. Então tá aí o... essa... essa imagem, né? Então, isso aí foi revelado, né? Revelou o que acontece, o que tem, o que detectou na sua atmosfera, tá? Então, os novos dados aí do observatório revelaram aí um jato que se movimenta aí em alta velocidade na sua atmosfera, tá bom? Inferior de Júpiter. Então, é nessa linha equatorial, tá bom? Essa parte mais branca, tá? Que eles analisaram ali a... essa característica do planeta, né? E sobre essa região equatorial. Agora que foi identificado, o jato pode ajudar os cientistas a entenderem melhor as interações entre as camadas atmosféricas do planeta gigante aí, gasoso, hein? Então, localizado a 40 quilômetros acima das nuvens no Equador, o jato se estende por mais de 4.800 quilômetros de largura, hein? Ele se move a 515 quilômetros por hora, hein? Velocidade equivalente ao dobro daquilo dos furacões de categoria 5, né? A mais intensa destes fenômenos na Terra aqui, gente. Olha só. Depois eu passo outra imagem aqui do James Webb, que foi reveladora, né? Reveladora aí. Mais uma vez aí, estudando aqui o nosso sistema solar, que é de importância, né, galera? Então, um dos membros da equipe aí de pesquisadores que encontrou o jato explica que o Júpiter tem um padrão de ventos e temperaturas em sua estratosfera equatorial que é complicado, mas repetitivo. Se a força desse novo jato estiver conectado, este padrão estratosférico oscilando, podemos esperar que o jato varie consideravelmente nos próximos 2 a 4 anos, acrescentou. A formação foi encontrada em análise dos dados obtido pela uma das suas câmeras de infravermelho do telescópio James Webb, no ano passado, hein? E durante, né, durante o programa. Para a iniciativa, o instrumento capturou aí imagem de Júpiter em intervalos de 10 horas, né? Usando aí diferentes filtros, né, galera? Porque tem várias câmeras aí, então eles analisam essas informações. Então, embora aí Júpiter seja bem diferente da Terra, os dois planetas têm algo em comuns, né? As atmosferas dos dois são formadas por várias camadas, né? No caso de Júpiter, as observações aí na luz infravermelho, visível, ultravioleta, em ondas de rádio revelaram aí as grandes tempestades e nuvens de amônia por lá. Então, alta sensibilidade aí do equipamento permitiu que os pesquisadores detectassem pequenas estruturas aí nas nuvens, né? Que ajudaram aí a revelar o jato. Já as observações aí do telescópio Hubble completaram aí, complementaram aquelas do James Webb, contribuindo aí para os autores determinarem aí a base da atmosfera equatorial de Júpiter e observarem aí o desenvolvimento aí das tempestades que por lá, né? Porque lá a coisa é doida, hein? Então, ao comparar os ventos observados aí pelo James Webb, as altas altitudes com aquelas registradas mais ao fundo do planeta pelo Hubble, né? A equipe conseguiu medir as mudanças de velocidades nele de acordo com a altitude. Então, para os próximos passos, eles querem realizar novas observações do gigante gasoso, né? Para descobrir aí se as características do jato variam com o tempo, gente. Olha só, hein? Que informação, hein? Então, isso tudo foi publicado na revista Nature também, né? Então, galera, para vocês verem aí que o nosso planeta aí, o Júpiter, né? Trouxe essas informações, galera. Na verdade, foi o telescópio James Webb que analisou com essa qualidade, né? Com essa qualidade para ver o que realmente as nuvens ali representam, né? Então, tem outra imagem aqui. Deixa eu compartilhar com vocês. Depois eu vou compartilhar outro vídeo também. Mas antes, eu vou compartilhar outra imagem aqui para vocês saberem, né? Como é que foi analisado ali pelo James Webb, galera. Olha só, outro telescópio não conseguiria dar essa clareza, né? Essa característica do planeta Júpiter. Olha aí. Então, aqui, deixa eu colocar o meu... Aqui, ó. Vocês estão vendo o meu mouse, hein? Que do lado aqui, do lado direito do planeta aqui, tem uns quadradinhos aqui que ali o pessoal estava realmente analisando ali. Olha só que coisa, hein? Então, está aqui. Tem vários itens aqui que foram analisados aí pelos cientistas aí, né? Olha só. E fora a mancha vermelha aqui, que é um furacão gigantesco aqui, né? Daquela mancha vermelha de Júpiter, galera. Olha só. Incrível, hein? Agora, o pessoal, né? Daqui para frente, o pessoal vai começar a destacar, né? Ou fazer outras imagens aí de Júpiter aí para ver se esses ventos, né? Se essas condições ainda vão existir. Ou, na verdade, vou trazer outras informações falando a respeito dessas nuvens, né? Gente, é complexo demais, mas dá para a gente ter uma visão de como o nosso planeta tem coisas admiráveis, né? Só a tecnologia, né? Como o James Webb consegue dar esses detalhes, né? Que nunca foram vistos pelos outros telescópios, né, gente? Então, está aqui. Essa informação de importância, né? Para novas observações, gente, né? Observações do planeta, galera. Tem muita coisa ainda aqui no nosso sistema solar que a gente não estuda muito, né? Claro que o James Webb, né? Que eu já vou compartilhar com vocês aqui. Ele ajuda muito a desvendar, né? Principalmente o planeta Júpiter, né? Que é o maior do nosso sistema solar e aquelas nuvens estranhas, né? E aquela situação toda na sua atmosfera, né? Então, deixa eu compartilhar outra telinha aqui com vocês, gente. Vou compartilhar outra telinha para vocês aqui. Vocês acreditam que lá em Júpiter não tem eclipse, galera? Eu vou mostrar para vocês aqui. Vou mostrar para vocês aqui um eclipsezinho aqui. Que lá em Júpiter também tem, hein? Lá em Júpiter também tem. Galera, deixa eu analisar aqui para vocês aqui. Já que estamos falando de Júpiter, vamos falando aqui. Então, está aqui. Galera, vou adiantar um pouquinho aqui. Deixa eu ver. Olha o nosso planetão aí. Nosso Júpiter, o gigante gasoso. Galera, aqui vocês viram que dia 14 foi o eclipse solar, né? Então, aqui tem uma característica aqui, mais ou menos, como é que é um eclipse também no planeta Júpiter. Que eu consegui aqui ver com esse telescópio, hein, galera? Eu vi um eclipse lá em Júpiter, né? Uma das duas de, principalmente a Lua, a Iô, né? Que realmente eu vi, eu detalhei a imagem pelo telescópio, né? E vi uma particura no planeta. Então, eu fiquei bem impressionado ali na hora ali, né? Mas depois eu vi que realmente foi... Deu um eclipse, né? Porque a sua Lua passou na frente do Sol, né? Então, e eu vi certinho no planeta Júpiter, galera. Incrível isso aí. Isso no telescópio 114, hein? 114, um ocular de 10 milímetros, eu consegui ver. E o meu irmão também estava junto e ele conseguiu ver também, tá? Até eu pensei que era algum problema, mas não. Agora, deixa... É porque ainda não está... Vamos ver se a gente está se movimentando aqui alguns planetas. Assim que vocês... Quando ele alinhar aqui, a gente vai mostrar para vocês como é que... Que é um eclipse também lá em Júpiter, galera. Então, galera, essa informação é importante, né? Essa informação sempre é de importância, né? Claro que à medida que vai mudando a tecnologia, né? Olha só quanta informação também tem aqui no nosso sistema solar, galera. Olha só. Então, é magnífico, né? Olha aqui. O que eles estão analisando mais é nessa linha equatorial aqui do planeta. Vocês estão vendo aqui, ó? Equatorial do planeta aqui. Tem muitas coisas ali que acontece, né? Já pensaram? Se furacões aqui... Claro que o tamanho do planeta é gigantesco, né, galera? Então, tem que... Fora aquela mancha vermelha ali que vocês viram passar ali, né? Então, eu botei aqui um pouco mais... Eu adiantei um pouco, tá, galera? Adiantei um pouco aqui. Mas vamos ver se parece algum eclipse aqui. E quando não aparece aqui, galera, eu já vou pedir para vocês aí, ó... Galera, se inscreva aqui no Notícias da Astronomia. A gente tem lives todas as segundas-feiras, às 20 horas, tá? E você é o nosso convidado, galera. Traz a sua informação. Compartilhe as suas ideias com a gente. A gente também traz os convidados aqui, né? Então, bacana aí. Se você gostou, se você tem alguma crítica, pode comentar aí, galera. E segunda-feira... Segunda-feira a gente tem uma live bacana aí, hein? Segunda-feira temos uma live bacana aí. E aí, o Alisson Mineiro, lá do Rio de Janeiro, lá de Nova Friburgo, galera... Até agora não passou nenhuma eclipse aqui no planeta, não? Só para mostrar para vocês mais ou menos como é que funciona também lá, hein? Também lá, né? Então, a gente também agradece aí os nossos amigos que sempre estão com a gente, batendo papo. E é isso, galera. A gente faz uma parte, assim, descontraída. Descontraída, tá? E falando do nosso universo, galera, né? Que é uma parte que todo mundo tem uma curiosidade de saber, né? Tem muitas informações que é bacana a gente saber, né? Então, tá aí. Fica a dica aí para vocês aí se inscreverem, então, aqui no Notícia da Astronomia, aqui, o canal de informação do espaço, gente. E então, até agora não deu um eclipse ainda? Olha aí, falei nele, voltou. Olha, provavelmente, galera, deixa eu diminuir aqui, ó. Tá aí uma eclipse. Como acontece aqui na Terra, acontece lá em Júpiter. Deixa eu diminuir um pouco aqui. Vou diminuir um pouco a velocidade do planeta Júpiter, botar lá, velocidade padrão. E vocês verem também que tá... Olha só, hein? Olha só. Deixa eu diminuir aqui, galera. E vamos ver o planeta que tá fazendo aquele eclipse em Júpiter. Vamos dar uma olhada aqui, vamos passar aqui, vamos passar aqui. Vamos chegar até na sua estrela aqui, que é o nosso Sol, né, galera? Nosso Sol. Vamos ver aqui, eu não vou conseguir ver aqui. Onde tá o planeta aqui, hein? Opa, onde tá o planeta aqui que tá fazendo aquilo ali? Deixa eu ver. E aí, galera, opa, vamos aproximar mais, então. De repente, ele tá aqui mais perto da gente aqui. É só um... Olha ali, galera. Tá aqui, ó. Tá vendo? Aqui, a Lua Ganimedes. A Lua Ganimedes, galera. Olha aí. Então, passa em frente do Sol, né? E realmente fica destacado aqui. Olha ali, galera. Que bacana, né? É só uma informaçãozinha pra passar pra vocês, né? É bacana como é que esses eclipses acontecem. E tá aí, ó. Eclipses acontecendo aqui em Júpiter também. Eu, quando vi essa fotografia, na verdade, quando eu tava fazendo observação, observação, eu tava com o meu telescópio. E realmente apareceu assim, galera. Apareceu assim, eu fiquei curioso, né? Curioso de saber. E realmente conseguindo identificar uma eclipse que tava acontecendo naquele exato momento lá, hein? Em Júpiter. Bacana. Legal saber. Então, tá aí a informação bacana que eu queria passar pra vocês aí. Então, tamo junto aí, galera. Espero que tenha gostado aí desse vídeo, né? Então, a gente se vê na nossa live de segunda-feira, galera. Todas as segundas-feiras com live semanal. Um grande abraço. E tamo junto aí. Valeu, galera.